e aí gente como é que vocês estão nós estamos aqui, olha mostrando o resultado da nossa pescaria tem como apagar essa luz aí não, gente? deixar só essa aqui acesa fica escuro, fica escuro fica um claro medonho dela, viu? aqui eu vou empanar, olha a empanação haha, meu cumpadre aqui eu digo a você, minha mãozinha está limpa, olha ela está toda salgada, né irmão? oxe, tu é doido, irmão do homem desse negradinho, hoje foi dia de lenha, viu? fui buscar lenha na catracauta aí, para nós olha ei, rapaz ei, rapaz, não cimenta não, é por caridade, homem ela está comendo, Ra, essa aqui ela está comendo, Ra, não esperou nem empanar olha aqui é traíra, negrada, traíra, olha toda empanada a outra aí é o que, irmão? é um fiote de tubarão olha ele folhinha, folhinha lenta vou empanar uma bichinha dessa pequena olha ele, negado, olha rapaz, isso aqui foi tudo pegado de mão, rapaz isso aqui, isso foi tudo no dia da pescaria foi tudo no dia da pescaria e era muito, rapaz, mas sabe que a gente como é que traz, né, de monta, aquela corra toda olha aí, olha eita e essa daqui nem esperou, olha passou na frente, torrou na frente, aquela corra toda e o camarada já assustou, né você ri, rapaz e o que é agonçando é que gosta de um vídeo de noite aí, né todo mundo gosta, né tem quem não gosta de um vídeo desse, olha tem quem não gosta de um vídeo desse, olha que é de mal, rapaz olha ele, negado, olha maravilha aqui, rapaz o fogão arrependido, rapaz vai gostar desse daqui eu vou dizer arrozinho eu vou dizer arrozinho eu vou dizer arrozinho, viu deixa eu ver que vai eu vou dizer arrozinho aqui ó aqui ó aqui ó é o que? é o que? o masterchef é o masterchef é o masterchef ei? para deixar para cá não, e aqui já é matriculado já nessa área de cozinhamento, viu rapaz, um fogo desse aí sem bagunça ah? o fogo desse aqui é muito bom, não é não? olha aí, rapaz aqui torro sozinho não vai ser nem o cavo não está mexendo nada não ah? cai medo não é, Dami isso aqui é nossa coisa, mano nós vamos deixar aqui ó vou buscar ali uma farinhazinha tem farinha, comadre? tem aqui o fogo, olha o tanto de len que o Marão trouxe dá uma noite para o pessoal boa noite, meu filho de novo comer peixe assado, né? peixe torrado peixe torrado só o rio peixãozinho de lenho arruma de lenho para nós trouxer um bocado de lenho para nós torrar peixe cozinhar feijão cozinhar mocotó e estamos juntos misturados, né? aí tu cobriu o teu prato por que? o que? tu acha que é negado lá no rio não o teu prato descoberto? é aí é só farinha, né? para botar no peixe é só farinha o pai tem duas torradas aí dentro cadê os... cadê os fogos mais dos pratos? aqui tem a coelhinha é aqui é o Marão, ó olha aí, Maró cobriu, ó ela cobriu vai comer só na hora ganhado desde cedo que come para comer só na hora olha o peixe, olha o peixe olha aí, negado, ó fogão a lenha e para botar a banda do foio para torrar aqui, torra ligeiro o fogo está quente, moço fogo está quente fogo está quente ai, papai que coisa boa é peixe forrado ai ligado, eu lá no pacotinho, ó eu morei no pacotinho na rio do rio do pacotinho, ó quer saber da leonete? eu pegar era de saco mas leonete está de mojo ó, eu pegar era de saco assistindo a frit, olha eu pegar era de saco assim dessa leite lá com a mão leonete ah, eu não sei, eu não vi não no capinho o peixe eu não vi não ah, você não vê nada aonde? aonde? no pacotinho tem muito mesmo aí é de pacotinho, ó vem de lá vem de lá, tudo não, é o rio que desce tudo e rebola dentro no inverno vai dar assim nas figoitas rio do pacotinho entra assim é bem pertinho de lá, ó agora lá mano, não tem fim não, viu é né? é fome é onde bota água do rio e cai tudo lá dentro aí nas figoitas, né ficava assim, uns corgas assim aí eu ia elas abaixando, abaixando, né e elas ficando no capinho no capinho ali eu fiquei inteira um saco ok? mas essa tua salada será que está assadinha aqui, mãe? que? que? a tua salada, o peixe olha o peixe, olha o peixe olha o peixe leite condensado, mãe que bota aonde? eu botei lá em cima da mesa que mesa? da mesa aí dentro da sacola rapaz quando está boa mesmo, só é olha para a porta bem duradinho, ó olha aí, ó eu sei que gosta do negócio o negócio desse aqui aqui, ó aqui foi a traíra que eu peguei de mão rapaz, eu não sei como ele errou olha os dentes, olha os dentes da criança oi oi todinho foi de mão todinho foi de mão todinho foi de mão rapaz, mas é uma corromeda rapaz é a gente pisando por riba de peixe rapaz é a gente pisa de pisa assim, riba de uns quatro, cinco peixes assim é aí baixa para pegar um e é baixando para pegar outro é só pegando direto, né é só pegando direto é um treino meio que tem arrumado mesmo, viu eu pensei que era mentira do seu Toninho mentira, mas é verdade mesmo alô aí para o seu Toninho rapaz, você tem essa cistinha, né, pai? é não, 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 não que é não, 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 não que é não, não, não que é é, seu Toninho a gente vai para despejar dentro do coro não é para não não, não que é. não, não, não que é dentro do pireque não, 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 não olha aí, meu garoto, olha o pouco desse aqui eu gosto, viu eu gosto, de verdade o que que está faltando aqui três torrados tem dois torrados lá, Mauro ô, de uma, eu não me adoro de pé era três era três Três. Ela disse, Luca, eu comei só um aqui, enquanto o cumpadinho rende. Quando eu fui olhar lá, ela estava com três. É a farda minha. Está no peixinho, né, gado? Mas, assim, eu sempre fui enxergado de um carazinho preto, filápio. Mas, negócio assim, de cumatã... Eu vou experimentar hoje, assim, de verdade mesmo, a comer mesmo. Mas, cumatã não é que é bom demais. É, eu? Eu tenho medo de comer, pois que é remoso, não? Agora, caralho, é caralho porque é muito bom, cara. É. Hã? Caralho é bom demais. Caralho é bom demais. Eu vou até assuntar aqui uma corinha de carne do almoço, negado, que foi esquentada aqui, ó. E vou comer um carazinho também, uma cor também. Com matão. Com matãozinha. Traíra. Traíra. Hum. Hum. Aí. Hum. Parece que está bom, hein? Está bom, né? Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. É remoso. O caboclo pegou e compou esse terreno. Ele compou esse terreno de lá, por causa dos moradores, estava assuntando que tinha muita fantasma lá, sabe? Estava deixando os camaradas dormir. Lá é uma famíliazinha pequena. Aqui tem isso, né? Aí o camarada disse assuntando para mim, disse que foi dormir uma noite dessa. Aí disse que sentiu o caboclo passando a mão na cara dele, sabe? Aí ele assuntando. Rapaz, mulher, tu passou a mão na minha cara. É na minha? Não, não. Nessa casa que o caboclo rendeu. Rendeu lá. Rapaz, você passou a mão na minha cara. Aí a mulher dormindo assim, de lado roncando, sabe? Aí rapaz, já aconteceu o carro. Aí voltou a dormir. Aí quando voltou a dormir, aí veio um batucado de panela, né? Rapaz, a mulher só levantou já e estava fazendo alguma coisa. Rapaz, diz ele que só levantou, foi lá na cozinha, que olhou, que assuntou nada. Foi, ele contando lá. Aí assuntando aí, vou olhar o peixe aqui. Aí disse que o caboclo pegou, voltou, para dormir. Tá bom, tá ali? Tá, mano. Hã? Tá. Tá bom? O fogão desse aí, né, mano? Aí, ó. Não, você é o Marta Chefe, olha com você. Não, é só o que eu toquei. Lera logo uma. Aí, ó. Olha aí, negrada, maravilha. Mostra aqui. Olha aí, negrada, olha. Dá água na boca, não dá não? Olha, olha. Bem douradinha. Fica com os dentes. Fica com os dentes. Fica com os dentes. Fica com os dentes. Aqui é traíra, ó. Olha, tem que ter uma espinha moada, entendeu? Tem, viu? O matão tem espinha ou comadre? É traíra. Tem, comadre? Não, eu to dizendo assim, espinha assim exagerada. Tem não. 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 Agora, a mais perigosa de comer é a traíra. As espinhas são muito pequenas. Aí, a comadre é só a espinhela, mano. Aí, é? Só. É, e as espinhas... Esse lado aqui, na bairro é um pouquinho aqui. Aqui a gente corta. A gente fica aqui para cortar. Olha aí, legal. Olha, maravilha. Rapaz, negrada, eu tenho certeza que vocês estão com água na boca. Estão lá? Olha aí, não. É que eu traíro com o rosto. Está ficando tão branca. A cabeça. Paulo? Bota ele lá, mãe. Bota mais. E essa parte do lado? Não, eu vou botar ele lá em mim. Rapaz. Ih, rapaz. Rapaz, o Master Chef. Olha aí, puta... Olha aí, amor. Olha aí, a putaria, uma traíra, rapaz. Vamos rebolar com tudo dentro. Tá boa essa daqui? Tá. Tá comadre? Tá. Não, você que é Master Chef. Master Chef aí é puta, ela é caçada no mato agora. Rapaz. Aí, ó, ó. Bota os irmãos pequenininhos. Aí, ó. Cai igual de peixe. Vai arrumar aí. Não, aí deixa para dar outra cazião. Tá grandona? É outra cazião. Você não botou... Não botou as coisas, ó, mãe. Por quê? Tira ali. Por quê? Esqueceu. Ô, rapaz. Rapaz, a comadinha atrapalha demais, rapaz. Estamos perdendo. Não, mas o Master Chef não chega, não. Ó, gordona. Não, o Master Chef não chega, não. É. Mas não é bom o Cabutal, não. Olha aí, tendo o couro. Ó, o Master Chef é o Mauro. Vai, Mauro. Para que o Master está tirando meu rebolado todinho aqui nessa cozinha, mulher. Rapaz, não faça isso, não, rapaz. Ah, meu Deus. Ela botou a bicha com pena. Ah. Pega ali, aquela bicha branca, arrasta ali. Tá bom, não. Não, não. De corrar o peixe aqui. De colorir o peixe branco. A cor da mágica. É onde acontece toda mágica, é aqui, ó. Isso aqui. Que é isso? Tá ousado de ar, viu? Tem raboscador que tem que matar o teu rabo. Vai matar o teu rabo. Olha aí. Essa quem é? Vai matar o teu rabo. Vai dar? Vai matar o teu rabo. Vai dar? Macho, é porque... Macho, eu tenho que temperar. Não tem jeito, não. Ó, isso aqui, a Akumati se meteu pelo meio. Aí pronto, ó. Perdeu o... Perdeu o quê? O rebolado. Não. Não, é para ter que temperar, rapaz. Se não for para temperar... Eu não vi nem você botar. Olha aí, ó. Pronto. Então, bora lá. Tá bom. Passou de novo. Agora sim. Mas tem chefe desrolado. É porque eu negava para o rei de marrom. Ai. Caramba, não, moço. Aí, ó. Está empanado, rapaz. Que é empanado. Hã? O rei está aí ainda. Olha aí, ó. O rei está aqui. 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 Aí sim, viu? Pronto. Agora vamos aqui. Olha aí, o rei. Pegar vazio lá, a bacinha. Rapaz, não sei se eu como essa daqui grande, rapaz. Como? Essa daí vai ter muito espinho, porque ela não está feito tipo. É. Feito, não? Não, daí vem aberta assim. Eu vou tentar. Eu vou ver aqui como é que se comporta. Porque eu acho que eu nunca comi comatão, não. Certo? É bom. Um dia desse você comeu. Um dia desse você comeu. Hum? Hum. Gostosa comatão. Hum. Olha aí, galera. Todo mundo gosta, irmão. Aí. Vem que quentinha. E o prato. Quem é que gosta aí? E o prato. Hum. Sim. Aí voltando, voltando. Voltando o carrozinho lá. Que o caboclo ia render a casa. Ia render não. Rendeu, né? Ele queria sair de lá. Por quê? Porque estava aparecendo umas pantalmas lá. Foi. Aí o caboclo rendeu barato, rapaz. Tem um açude dentro. Tem um poço cavado dentro. Poço profundo. Ó. E grande, rapaz. Grande mesmo. Aquela corretora. Aí sim. Por bem. O camarada foi. Aí o batucado de panela dentro de casa. Aquela corretora. Só olhar não era nada, né? Ele contando. Tá? Nesse instante. Aí pegou, rapaz. Voltou para a rede. Voltou para a rede. Tentou dormir. Quando foi de madrugada, rapaz. Aí veio um caboclo assim. Um caboclo assim. Ele contando. Ele bateu no punho da rede. Chega e levantou. Rapaz, acorda, vagabundo. Desse jeito. As portas fechadas. As portas fechadas. As portas fechadas. Rapaz, de rede que só levantou. Pantou a mão na tomada. E aí? Acendeu a luz. E aí? Pera aí, Caio. Quando acendeu a luz que olhou. Catou a espingarda aí. Rapaz, eu vou pegar a unha agora. Aí arrumou a espingarda e ficou aqui na rede aqui, né? Ele contando. Aí ficou aqui na rede aqui. As portas fechadas. Tudo fechado. Rapaz, se essa amarrinha eu ponto bala. Ele dizendo, né? Rapaz, disse que ali na imaginação dele. Aquela coisa toda. Diz que entrou lá uma lapa de homens dentro de casa. Aí plantou o pé na porta. Botou abaixo. Aí ele pegou aqui com a arma aqui. Aí começou a tremer aquela coisa toda. Aí não atirou não. Aí passou a mão na cabeça. Se enfeigou. Aí ali não viu mais nada. Ali sumiu tudo. Sumiu. Já apareceu tudo. Você não quer mais peixe não? Aí que mata. Aí o rapaz disse que amanheceu o dia. Desembestado aí. Procurando renda para casa, né? Aquela coisa toda. Aí esbarrou com o caboclo. Mais de menor peixe. Aí disse assim. Rapaz, eu estou atado de render minha casinha. Aquela coisa toda. Rapaz, eu compro. Rapaz, disse que rendeu a casa toda fiada. Não recebeu nenhum real ainda. O negócio dele era sair de lá. Aí rendeu por um trocado. Mais grande. Um terreno para esse da 5 hectare. Aí comprou outro. Rapaz, eu estou dizendo. Ele não comprou. Ele estava morando de aluguel agora. Só mole essa perturbação. Desse bicho. Mas disse que foi com a roceira mesmo. Eu escutei. Eu escutei o carrozinho. Ele contou no instante. Aí eu derrubando a seita. E ele contando. Foi desse jeito mesmo. Rapaz, você disse que não tinha espinha, rapaz. Essa aí tem. Ele não está feito de corralho. Bota o tico feito. Essa aí está feito de tico não. É essa daqui. Essa daqui, ó. Assim. Essa aí é. Essa daí raseia assim, aberta. Esse aqui é o fichinho. Rapaz, não é um tolado de espinha medonha. A gente está feito de tico não, mano. Essa daí tem espinha. Olha. Só o carro consegue comer não, né? Com o espinha daí, tem que comer não. Com a cabeça. Olha. Deixa aqui. Quero. Tu tem que cuidar de se engasgar, comadre. Será que, Lucas? Será que está boa? Está. Essa aí está boa. Está burrito. Mas tem espinha com o mosto. Vamos. Está bem pequenininha, ré, mano. O gato é esse. Estão brigando aqui, é. Vai lá. Apareceu o gato de sovó. Essa aí está com as poes, mano. Com o bucho. Olha. É um gato cotó. Esse daqui é fiote de onça. O outro lá fora. Olha. É cotó. Fiote de onça. Cadê? E mesmo. Tem rabo não. Tem rabo não. Tem rabo não. Tem rabo não. Oxi. Cadê? É um gato. É um fiote de onça aí. Vai lá. Meu Deus do céu. Tem que ter tanto gato, hein. Gostou não, Maurício? Vai criar, viu? Rapaz, ela é gostosa, mas tem espinha, viu? Mais espinha pequenininha. Hum? Bem pequenininha. Está feita de tico e não faz mal, não. Ela é boa. Fica bem pequenininha assim. Bem sequinha, né? Fica boa. Tem um caba lá que corra todinha. Bota um peixe desse aí na boca. Tira as espinhas todinha para fora depois que come. É, mano. Tira todinha, mano. Como é que pode? Ele bota do lado aqui, mas fica mastigando. Quando é feio ele bota para fora só as espinhas. Meu filho também. Bota para fora só as espinhas. E a carne do peixe ele tira todinha na boca. Para você nem pegar com a mão, não. Está queimando. Corra lá, mano. Já está fedendo. Está lá, agora que é dali que estão boas, viu? Hã? Uhum. Isso aí é tão boas, bem sequinhas, viu, mano? Olha aí, galera. Ah, menina. Agora aí, viu? Meio de um pastel. Aí, mano. Agora você vê que estão boas, viu, mano? Para você comer. Tem costume de comer com o matão? Tem que esperar xingar, mano. A ficha é um boas, só ver seiquinha. A ficha é um boas, só ver seiquinha. Não, eu não estou falando. Eu não estou falando aqui com o dinheiro. Eu não estou falando. Eu estou fazendo uma traída para ela. Quem? Tu orrou? Diga aí que eu estou fazendo uma traída para ela. Diga que foi você não. Você está mentindo, viu? Você já vai dizer que ele está pegando a fama de lado do masterchefe. Hã? Rapaz, tu está pensando no negócio dele, rapaz. E aí, vamos dourar mais um pouquinho, né? Olha, galera, coisa linda. o nosso nordeste é rico de mar você vê né a negada lá eu acredito que tem muita caça tem muito peixe é muito bom rapaz negrada aí resumindo o caosinho lá do rapaz que não é um caos foi verdade né, aconteceu mesmo ainda tem disso que acontece né encanta sim que é assombrado aí escavacando escavacando a história cada vez mais essa casa era de um casal que brigava muito segundo ele disse né brigava muito aí teve uma discórdia aquela coisa toda aí parece que ele andava se acidentando dentro de casa nesse sítiozinho aí daí foi passando de mão em mão aquela coisa toda parou nas mãos desse caboclo né que diz ele que estava muito né que não conseguia dormir na casa morar é estava brocando estava brocando estava brocando lá ele contando né que levava a cabaça d'água quando ia caçar a cabaça d'água não estava mais a cabaça sim levava a merenda para o roçado quando ia caçar a merenda tinham comida a bichinha estava ainda dormindo acordou ela acordou ela a gente não tem nada não não disse que ia adorado não vai dormir com fome não dorme não não sai e ela rende aí o caboclo contando ia merendar ia levar a merenda para o roçado já começou por aí né levava a merenda para o roçado aí quando dava nove horas aquela coisa toda ia merendar e caçava a merenda cadê cabaça d'água levava para o roçado dava vontade de beber água cadê aí ele vinha beber água vinha beber água e deixava a força lá sabe quando caçava a força não estava mais aí ele se tornou um canto assombrado mesmo de verdade e não aparecia mais nas coisas não aparecia mais não segundo ele dizia que não aparecia mais quem é essa forra mesmo a para essa seca aqui a para essa seca aqui eu fiz ela umas poucas de vez ele dizendo essa salé já nasceu o dia que amanhã eu fazia eu fazia ele disse que fazia mais ou menos uns 3, 4 metros de seca quando era no outro dia a madeira estava toda no chão e a seca desmanchada tu acredita ele contando lá chega e me arrupeava rapaz se amanhã essa lenda não macia se amarratia hein tu quer fazer o que? eu? rapaz dê as pantalmas que aí buscaram para fazer nada não oxe não é não? não é é rapaz rapaz esse gato preto peço de Deus já pensou corraquinha não tem rabo não essa aqui está no dia de paria até costumo são tudo ensinado é eu que ensino é eu que ensino é não vai brigar de perdeu não não me doma não é ela fica até cheio vai e volta aí ela aí eu me descuidei quando eu fui lá no guarda roupa ela já estava dentro por Deus que ela tinha acabado de entrar qual guarda roupa? daqui eu celebro estava por aqui em linha o guarda roupa velho fizeram e corta aí eu fui fechar as portas tudinho aí ela parei por aqui não sei por onde porra essa daqui chegou com dois gatinhos mas tem que cuidar para não parar de matar a cama nessa daí com o Nakumata que já dormindo ela vai do lado dentro da rede para para dentro da rede vai vixe marinha vai pode ter certeza que vai olha olha a espinha todinha Nakumata é espinha desse tamanho é do lado mano o que é isso? é do lado não tem esse bicho do meio? do lado tem é bom demais o peixe rapaz para quem sabe comer eu só aprendi a comer caraca isso aí isso aí acabou dentro da boca mano os bagaçourinhos no dente homem sim chega estrala só que tem o quem desdobou pia vai com mais de requintura tem mais ali está panado olha eu acho que ela está quase boa viu olha está toda a linha que eu moro tem medo de comer com medo de sem cascar é da cabeça dela está boa está boa cabeça dela tudo comendo foi uma com mata não foi uma traíra não uma borda da traíra não uma borda da traíra não minha nossa ela já tinha comido 3 peixes na hora que nós fomos gravar ela estava comendo aqui é o rap da traíra aí bem douradinha só eu faço assim está bem está aqui está tudo bom aí machado olha olha está bom está bom está bom quer mais quer mais vamos mulher quer não só mais uma essa pequenininha aí tem certeza estou pronto está bom tem espirão do meu não viu bonita está bem ligado que maravilha que é bom cara ai sabe é uma torrapeira que tal morreu velho ae o comilão quer mais comilão quer mais quer mais peixe quer pega ai aí uma fornadazinha enorme comilão olha tem mais arroz vai quentinha bota arroz Bota o peixe aí Pega tá chiando, ó Rapaz, eu não sei se queira ou outra Vem quantos minutos aí de rir 25 Vamos me encerrar, né? Pago 25 já, né? 26 Medrudo Meio perdido, você ia morrendo gasgada Opa! Rapaz, me nevei de um caboclo Seu tantão aí Diz ele que tinha um caboclo lá Que ele era rezador Ele disse que tivesse engasgado Ele se lembrasse do nome do homem, se dizia engasgado Ele disse para mim também, sim Ele disse para tu? Está quente, ele com uma colher está quente Quer outro cara? Quer Não, é a tua mãe Tá bom, mas o Luca vai comer também Não, eu já comi Você não vai comer não, Luca? Eu já comi Comi dois, acertou duas comi Duas foi três, será? Foi? Foi, acho bom Não, dois, ó Lá para trás Ele queria lá ganhar dano aí que ela é mãe A bachafa lembra do nome do rezador Aí ele disse que o rezador lá Se se lembrasse do nome dele, mas Desgasgar Desgasgar É verdade, ele dizia O pai que disse, não conhece? Oi O carlinho caçador lá no mari Hum Fiquei engasgado O neném disse, é baixo e celebado É o mesminho, não é não? É, o mesminho Ele disse mesmo, não sei o que, como é o nome dele? Carlinho caçador É o mesminho Carlinho pescador Vai se chamar para o nome dele É esse É esse caboclo mesmo É Lá do mari É E a gracinha ficou doidinha que nós não fomos lá, mano Não é, passou por o nosso sentido Nós fomos no açude e aí de lá nós ríos, né? De lá nós ríos lá, velho Lá do açude Aí fomos capar o poito De lá nós ríos de novo Rapaz, o poito deu o que falar lá, mano Ô put*** Sabe a gente pôr no ar de poito? Que, mano? Ô Se não tem um rei aqui, capar a poito Daí a luz, ó Pra comer dorada É que? Peixe que era macio Tu comia, né? Eu também Eu to arrasto sem comida também Torrou o peixe, tem umas orelhas aí Remessa a manhã de peixe Tem que comer Como os peixes, nega Como os peixes, para nós pegar mais Rapaz, esse gente não vai aparecer para o lado do lado Nós fomos agora Nós vamos dar uma cachoeira, que é lá É É isso aí, galerão Sou o riozinho da noite Fica todo mundo com Deus E até amanhã E quem aprendeu alguma coisa com o MasterChez hoje Deixa nos comentários E isso aqui eu vou deixar preparado para depois, né, papai? Alegra uma tela aí, né, galerê? Aí, ó A bichão nossa Ai, meu, tem mais lá que mais? Tem duas secolas Hã? Tenho, não tem peixe Eu ia se mal dizendo que era pouco, rapaz Estava brincando Mas como tirou? Quando eu despejei o saco, enchei o bicho Era muito, rapaz Era, quando eu despejei, enchei o bicho É, quando eu despejei, enchei o bicho Tem duas calcolas lá ainda É isso aí, negada Tchau, gente Dá tchauzinho, comadre Tchau, minha gente Agora o tchauzinho Um peixinho assim, assado na roca O pai é assador de peixe mesmo, ó Dá, dá, dá Olha aí o peixinho que ele assou, ó Está o meio, ó Douradinho Ainda tem mais Ainda tem mais na geladeira É, sim Enquanto isso A gatinha Está esperando o guarda-roupa para parir Dá uma peixinha a ela, pega Dá essa daí a ela Assim, garra Tem que ser torrado Não deu peixe para as minhas gatas, não E ela já comeu Tu estava dando Não deu não, tem que ser torrado Por isso que eles já apareceram muito aí Rebalei para eles comadinhos Vocês velhos Tem um bocado que tem aqui embaixo da coisa Se eu pegar uma bobeira da comadre Se eu pegar uma bobeira da comadre Não faça isso não, rapaz Eu vou se engasgar Tem que ser bem sequinho É Para pescar Eu tinha um gato muito pescador Eu não vou fazer isso com ele não Trinta riu? Porque eu tenho medo de se engajar Olha, se eu pegar uma bobeira da comadre Pelos quintais Vou pegar a chave dela do guarda-roupa E vou abrir Que é para a gatinha parir lá dentro Porra, garra Está horrível comadre? Está horrível comadre? Hum Dizendo aí que vai abrir a chave do guarda-roupa Para a gata parir lá dentro Você quer saber? Para a gatinha dele parir lá dentro Para a gatinha dele parir lá dentro Bota no tema Não, eu não tenho guarda-roupa não Minha gata não vai parir nos cantos não Ela tem que parir dentro do canto confortável Bota a parede na sua rede Então bota na rede da sua É lá É isso aí gente Até amanhã Se Deus quiser na hora do almoço Tchau gente Tchau, tchau Um beijo minha titeira